É pessoal, hoje o pedal vai ser São João, Os Munho e sair na estrada do Morro Grande, passando pela Santinha. Segue aí, vai ser chique. Bom dia, amigos do canal Perói Pesca. Tudo bem com vocês? É isso aí. Olha aí onde estamos novamente. Cachoeiro dos Munho. É, rapaz. Toda vez que venho aqui dá pra ficar encantado com o negócio. É bonito demais. Show, show, show. A parte de baixo aí da cachoeira. Olha que poço maravilhoso, velho. Top. Pertinho de São João del Rey, Minas Gerais. É, Deus é perfeito, né? Vamos preservar, galera. Vamos preservar. E é isso aí, ó. Sabador, pega a bike, pega a estrada, pega a trilha e vai pedalar. A vida é agora, não é amanhã. Valeu, moçada. É, moçada. Pedal tem disso sim, ó. Sair pra pedalar sozinho. E aí, encontra a galera aí no meio do caminho. Vamos junto aí, ó. Sair lá na estrada do Morro Grande. Que vamos, que vamos. Beirando agora aqui a represa dos Munho. E vamos seguir o pedal. Vocês continuam aí com a gente aí. Top. E aí, amigos e amigas. Tamo aí agora, ó. Pegamos o estradão. Cajuru, Morro Grande. A galera toda aí no pedal aí. Vamos que vamos, hein? Ó que maneiro aqui. No meio do seu calico. Bom demais. Tchau, tchau, tchau.